Ao começar de novo, ao começar de novo, um novo dia, vejo as possibilidades de se dar no encontro de muitas palavras, sinto bem melhor assim, em mim a música não tem que ficar, sem perder o tom, passo, verso, pausa, o que não me convém estou mais além para diferenciar, diferenciar, e assim nasce o sol, ao começar de novo, um novo dia Ao começar de novo, um novo dia, vejo as possibilidades de se dar no encontro de muitas palavras, e sinto o maior, um novo dia, a música não tem que ficar, sem perder o seu olhar, um novo dia, 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 Sem perder o teu mar, um novo dia, um novo dia, 알� Você é um homem tão tão 시청al Várias de me azeite Afeina é uma área Veja assim, onde vai chegar? Ela é uma questão Apesar de mim é crescer A gente tem que levar Não dá, não dá, não dá pra sempre Não dá pra você Não dá pra você Não dá pra você A CIDADE NO BRASIL